Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o ano de 2022 não começou muito animador para os investidores de criptomoedas, já que grande parte do mercado de criptoativos viu seu valor derreter ao longo dos primeiros meses do ano, com os principais criptoativos do mercado recuando mais de 50%. Seguindo um movimento de baixa, na primeira semana de abril, o Bitcoin já acumula queda de 15% nos últimos 7 dias e voltou a ser negociado na área de 40 mil. O movimento acompanha a queda do mercado acionário americano, que por sua vez tem sido mais acentuado para as empresas de tecnologia. Enquanto os analistas estão indecisos quanto ao movimento do Bitcoin, a especialista em criptomoedas Monica Ghosh destacou que os investidores precisam manter seus olhos atentos para seis criptomoedas em particular, que devem ser o centro da atenção até o fim de 2022. Ghosh aponta que, embora não haja ameaça iminente de que o Bitcoin seja derrubado, a ideia geral é que as altcoins têm um futuro brilhante à medida que a indústria de criptomoedas amadurece. Além das perspectivas de crescimento positivas para o Ethereum, a analista destaca que o blockchain de contrato inteligente Terra e a sua moeda Luna chamaram a atenção em parte porque agora está atrás apenas do Ethereum em termos de valor total bloqueado, ou TVL, em finanças descentralizadas. A Terra atualmente responde por cerca de R$ 25 bilhões desses contratos, em comparação a cerca de R$ 108 bilhões para o Ethereum. Outra criptomoeda na lista da analista é a Avalanche Avax, uma plataforma programável de contrato inteligente para aplicativos descentralizados que recebeu elogios de especialistas do setor, que a consideram uma espécie de vantagem. Ela aponta que a Avalanche pode confirmar transações em menos de dois segundos e deve se beneficiar de uma solução de identidade descentralizada planejada. Em quarto lugar, ela aponta a Cosmos, que entra na lista por seu potencial de crescimento no suporte a um ecossistema de blockchains capaz de interoperar e escalar entre si. Em quinto lugar, ela também destacou o Phantom, um token de contrato inteligente que aumentou bastante no ano passado. O token subiu de R$ 1,70 para fechar o ano em R$ 2,25. E encerrando a lista, a especialista destaca o Chilis, ou CHZ, um token vinculado à plataforma de MarketSocios.com, que tem parceria com mais de 120 grandes organizações esportivas, incluindo a Liga Nacional de Futebol dos Estados Unidos, a Associação Nacional de Basquete e a Associação Europeia de Futebol. E bom pessoal, comenta pra gente que moedas, que projetos vocês acham que vão valorizar em 2022?